A Polícia Financeira Italiana apreendeu perto de 6 milhões de euros em bens ligados ao ex-responsável da Segurança e Conservação da Área Arqueológica de Pompeia. Marcello Fiori, um próximo do ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que trabalhava para o Ministério de Bens e Atividades Culturais de Itália, está a ser investigado por apresentar gastos considerados exorbitantes pelas autoridades para um espetáculo em 2010 no Grande Teatro de Pompeia. Os investigadores suspeitam que os contratos foram atribuídos sem qualquer concurso público e para além das competências de Fiori. Inscrito como Património Mundial da Humanidade, o segundo local turístico mais visitado de Itália tem apresentado nos últimos anos sinais visíveis de degradação.